Olá, boa tarde, webespectadores da TV Itajibá, TV Itajibá News com vocês, trazendo esta notícia que é muito importante, hein, gente? Vacinação contra meningite C. Começa agora em novembro, né, Rose? Eu tô aqui com a Rose, ela que é coordenadora da sala de vacina aqui no mercado. Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos iniciando agora em novembro no estado de Minas Gerais uma campanha contra meningite e será feita a vacina da meningite C em adolescentes de 16 anos até adultos jovens de 30. Então é de 16 a 30 anos que nós vamos fazer. A Quinta Jubá... Ah, não. Vamos priorizar também os estudantes de nível superior e de curso técnico, os trabalhadores da educação dessas escolas e os trabalhadores da saúde no geral. Pra gente ter uma coisa bem organizada, a Quinta Jubá, nós decidimos dividir esses grupos. Como nós já estamos quase começando as férias, nós vamos fazer primeiro a educação. Então nós vamos nas instituições, que são as faculdades, a universidade e os cursos técnicos. Nós estamos já iniciando isso hoje e nós vamos nas escolas. Então os alunos podem ficar tranquilos que nós vamos chegar até vocês. E os trabalhadores dessas escolas também, nós vamos fazer a vacina neles na escola. No mês de dezembro, nós vamos vacinar os trabalhadores da saúde. As quatro maiores instituições, nós iremos até elas, que é o Hospital de Clínicas, a Santa Casa, a Unimed e o CEAM. Nós vamos até lá. E as outras, que são menores, os laboratórios, os consultórios, tudo vão poder procurar as unidades. Em janeiro, a gente inicia a população geral de 16 a 30 anos. Em janeiro. Primeiro, por uma organização nossa. E segundo, por conta das vacinas que vão chegando devagar, como sempre acontece nas campanhas. Então a gente priorizou desta forma, já está distribuído na mídia da prefeitura. E é muito bom que divulgue, porque organiza. Então se algum aluno ou se algum professor deixar de vacinar no dia que for na escola, aí sim ele pode vir na unidade. Todas as 23 salas de vacina do município vão estar fazendo essa vacina, mas respeitando o nosso cronograma. Ok. Rose, o que é a meningite C? A meningite C é um tipo de meningite que mais ataca a população. Nós tínhamos uma incidência muito alta de meningite C em crianças. E em 2009, nós iniciamos a vacinação contra meningite no programa de imunização nas crianças. Menor de um ano e de um ano. Então é um esquema. Isso diminuiu acentuadamente os números de casos da doença. E nós estamos vendo agora voltar alguns casos e muito graves de meningite na população adulta e jovem e adolescentes. Então por isso nós estamos intensificando essa campanha para ver se a gente controla esse surto. É uma doença grave que acomete a meningite, que é a membrana que passa no sistema nervoso inteiro. E ela pode complicar muito. Como a incidência maior é da tipo C, nós estamos fazendo a vacina, que é uma vacina que é produzida no Brasil, que tem a facilidade de distribuir e está sendo feita a C também por causa disso. Pela vacina e pela incidência maior do tipo C. Ok, obrigada Rose. Eu que agradeço. Boa tarde. TV Itajuba News com vocês, Beth Fernandes. Uma boa tarde. Estacionamento MB Parque. Gente de confiança. Deixe seu carro com o pessoal responsável no espaço seguro. São até 40 vagas no sistema rotativo. De segunda a sexta, das 9h às 6h da tarde. E aos sábados, das 9h às 14h. Estacionamento MB Parque. Bem no centro comercial da cidade. Para facilitar ainda mais. Rua Major Belo Lisboa, 353. Fone 98857-7073. Você sofre com a mastigação? Alguma prótese que te incomoda? Algo no seu sorriso que você queira mudar e melhorar? Eu sou a doutora Fernanda, da Orosia Implantes de Itajubá. E estou aqui para falar um pouquinho mais sobre o tratamento com implantes dentários. Basicamente, com alguns implantes, a gente consegue devolver todos os seus dentes de forma fixa. Devolvendo a sua qualidade de vida, a sua vontade de sorrir e toda a mastigação novamente. Para você saber um pouco mais sobre esse tratamento que tem mudado a vida de muitas pessoas, clica aqui no botão abaixo que a nossa equipe vai entrar em contato com você e agendar uma avaliação. Venha conhecer a nossa clínica. Você já conhece o Cresp? Venha fazer parte desta família e desfrutar de horas agradáveis. Para você funcionário público municipal, e agora também estamos aceitando convidados, ampliando nosso quadro de sócios para oferecer muitas outras opções de lazer. No Cresp, tem de tudo para suas horas de folga. Piscina, quadras, salão de jogos, salão de festas, completo serviço de bar e o contato direto da natureza. Faça parte do Cresp, ligue agora 3622-9291, 3622-9291 e também alugando espaço para eventos em geral. Cresp, faça parte deste clube, próximo ao batalhão no bairro Baixinha. Posto Sociedade dos Motoristas. Há mais de 60 anos atendendo Itajubá e quem passa pela BR-459. Combustíveis com a qualidade e garantia da Shell. Preços especiais e aquele atendimento que você merece. Atendimento 24 horas, de segunda a sábado e aos domingos até a meia-noite. Posto Sociedade dos Motoristas. Avenida Padre Lourenço da Costa, 409, no bairro São Sebastião. Telefone 3622-4621. São mais de 60 anos de tradição. Posto Sociedade dos Motoristas. 3T Solar. Uma verdadeira empresa de engenharia focada em deixar o sol pagar a sua conta de energia. Tudo isso feito com muito carinho e profissionalismo por uma equipe de engenheiros que tem como função garantir a melhor eficiência do seu sistema solar, junto com o melhor pós-venda da região. Ligue 035-3622-0802. 3T Solar. Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, número 565, em Itajubá. 3T Solar Engenharia. Deixe o sol pagar a sua conta de energia. Tchau, tchau, tchau.